Grail na essência! Grail na essência! Música Estamos aqui com 6 km 250 metros Já deve ter dado uns 800 metros de ganho de elevação 1 hora e 13 de prova Eles já estão lá no segundo pico Vamos bater lá e voltar Saca só esse visual galera Agora subir esse pico aqui Música Música Celinho na liderança Grande Celio Wellington Noronha Os caras são cruzamento de cabrito com lagarto Vem em terceiro lugar João Luiz Lá de passar 4 Olha lá Andrézão Olha o Jardim Eita Tem o Jardim Olha o Multicampino Jardim Luiz E tá aqui a grande Betinha Mostruosa Já vem mais uma guerreira aqui ó A Maria Infelizmente vou ter que parar de filmar Porque agora Agora chegando na parte mais técnica Nós estamos encontrando com os atletas que eles estão subindo 16 km 2 horas e 45 minutos Mal que tudo indica Estou em oitavo geral Thiago Gonzaga está na minha frente Música Acabei de ganhar uma posição Chegando aqui Faltando uns 300 metros Vamo lá Oi gente De volta Grande retomada aí dos eventos esportivos Essa corrida maravilhosa Desafio Locus for Trail Aqui na Fazenda Nova Gokula Que lugar incrível né Esse aí é o grande Sérgio Garcia Sérgio da Equilibre Sports Fala Mostrão Trail na essência 66 anos Mais de 80 maratonas Ao redor do mundo E veio aqui encarar o Desafio Locus for Trail Run E aí Sérgio Esse aqui é demais Nossa Música Sérgio Garcia da Equilibre Sports Presente aqui no desafio Locus for Trail Run Marcando aí a retomada das provas Com start list de peso né Sérgio Você que correu e também está aqui na Na tenda da Equilibre Realmente foi lindo ver a batalha aí Do grandes nomes do Do Trail Run em Brasil E assim O cuidado Que a organização Teve com os atletas Nos mínimos detalhes Foi bem bacana E aí A Equilibre aqui Sempre presente Patrocinando o evento né Sim A gente tenta sempre marcar presença né É um esporte que amamos A Equilibre nasceu do Trail Temos outros Uma gama de esportes que Atuamos Vendemos Mas realmente está no nosso DNA Montanha né A Skechers também Fez um grande trabalho Apoiando o evento Patrocinando E Realmente nós vimos que O Locus for Trail Desafio Locus for Trail Veio para ficar Que ele entregou aqui hoje Para um primeiro evento Impecável realmente Valeu Que venham muitas outras provas aí Que esse cenário permaneça positivo E que Possamos voltar ao normal aí né Na nossa rotina Que a gente tanto gosta aí De correr nos finais de semana né É isso aí Estamos voltando galera Bora Falando com o Kleber Aqui o diretor técnico Organizador Faz tudo aqui Do desafio Locus for Trail Marcando aqui A retomada das provas Como é que A sua avaliação aí A prova ainda está rolando né Kleber Mas qual que é a sua avaliação aí Do evento até o momento? Bom Agradeço aí A Equilibrio Esporte Por estar aí Junto conosco No evento né A sua participação também Como atleta E como jornalista Aqui no nosso desafio É Foi um trabalho bem Pesado né Porque tive que Remanejar os percursos Várias vezes E consegui achar Um percurso bem Pesado Com a menor distância E Graças a Deus Está dando tudo certo Falta Para poucos atletas Para quem não veio Para o desafio Na retomada do Trail Fica o convite para a próxima etapa Gratidão Haribo Um abraço a todos Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau